Olá, está no ar mais uma edição do Jornal da UFMS. Confira os destaques do que acontece na cidade universitária, agenda de eventos e também trazemos para você informações de pesquisas e projetos dos trabalhos realizados na instituição, como por exemplo o seminário de matemática que trouxe o tema educação para o evento. E veja também, debates sobre saúde marcaram a jornada acadêmica de enfermagem da UFMS. Acompanhamos também a consulta para escolha da nova gestão da universidade. Aplicativo ajuda a identificar o nível de infestação nas lavouras, ferramenta que auxilia produtores rurais e agrônomos a monitorar as plantações. E ainda, alunos se destacam pela vocação nas ciências exatas e são premiados numa Olimpíada bem concorrida. Fique conosco. O Jornal da UFMS começa agora. Acadêmicos, professores e técnicos administrativos da UFMS participaram da consulta para a escolha da nova gestão da UFMS. No dia 4 de agosto, acadêmicos, técnicos, administrativos e docentes participaram de uma consulta sobre as candidaturas para reitor e vice-reitor da UFMS. Presidente da Comissão Executiva Central, professor Lincoln Carlos de Oliveira, explica como funciona o processo de escolha de nova gestão. O Colégio Eleitoral, ele cria essa Comissão Executiva Central, que é formada por 15 docentes, 3 técnicos e 3 alunos, são 21 integrantes. Cria também uma comissão de ética para avaliar eventuais descumprimentos das regras e essa Comissão Executiva Central, ela elabora, na verdade as normas foram elaboradas pelo Colégio Eleitoral, mas ela observa o cumprimento das normas do processo, da consulta. São 19.833 discentes, 1.983 técnicos administrativos e 1.366 docentes que podem votar. Os votos dos professores têm peso de 70% e os 30% restantes são divididos entre técnicos e acadêmicos. O resultado da consulta será encaminhado ao Colégio Eleitoral da instituição, que por meio de votação, elabora uma lista tríplice submetida ao MEC. De acordo com a legislação federal, cabe ao presidente da república escolher o reitor. Cabe ao Colégio Eleitoral, que é esse órgão máximo da universidade, estabelecer a lista tríplice. E o Colégio Eleitoral pode, a seu critério, realizar uma consulta à comunidade. Essa consulta, então, é prévia e serviria como uma base. O resultado da consulta é encaminhado ao Colégio, certo? Então, a partir disso, o Colégio Eleitoral vai elaborar a lista tríplice. Tanto que, no momento, nós temos duas chapas inscritas, mas a lista tem que ser tríplice. Então, no colégio, tem que ser incluído mais um nome de candidato a reitor e mais um nome de candidato a vice-reitor para ser enviado ao MEC. A participação da comunidade interna é fundamental para basear a escolha do novo reitor e vice-reitor. A participação dos segmentos é importante para mostrar qual é o desejo ou o que a comunidade entende como sendo o melhor. A chapa Juntos Somos, o FMS, composta pelo professor Marcelo Turini e professora Camila Celeste Ítavo, ficou em primeiro lugar na consulta. O Colégio Eleitoral já compôs a lista tríplice, que será encaminhada ao MEC. Todo o processo eleitoral pode ser acompanhado na página da UFMS na internet. Um aplicativo desenvolvido pelo campus de Ponta Porã auxilia agrônomos e produtores rurais a detectar o nível de infestação nas lavouras, tecnologia aliada à vida no campo. Quem traz as informações sobre essa ferramenta é a repórter Gabriela Medrado. Para facilitar o trabalho de agrônomos e agricultores, um aplicativo desenvolvido por professores e alunos do campus de Ponta Porã ajuda a calcular a área foliar atacada por insetos. Este cálculo facilita a aplicação de inseticidas nas lavouras. O nome do aplicativo é BioLeaf. A necessidade foi... Existe uma grande preocupação com o monitoramento de lavouras no Mato Grosso do Sul em relação ao ataque de insetos. Então a ideia foi criar um método automático, uma ferramenta automática para ajudar pesquisadores, agricultores, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas na estimação do percentual de desfolia que ocorreu em folhas de soja e milho. Lançado em 2015, o aplicativo é resultado de parcerias com diversas instituições. Esse projeto tem uma parceria entre a UCDB e a UFMS com o grupo Inovisão da UCDB, liderado pelo professor Emerson Bistori. Então eles fizeram vários experimentos científicos em relação a variedades de sojas, diferentes variedades de soja. E o que a gente fez depois foi analisar a parte manual de computar a área foliar em relação à computação automática da contagem da predação de insetos nas folhas. O principal ganho que eu tive no desenvolvimento desse aplicativo é colocar em prática todo o conhecimento que a gente tem em sala de aula para desenvolver uma aplicação real. E principalmente o objetivo desse aplicativo aqui no estado, como ele tem um grande potencial nessa área, então você consegue colocar em prática o seu conhecimento para ajudar o seu estado no desenvolvimento econômico dele. O Bioleaf está disponível em quatro idiomas e download gratuito. Segundo o professor, o próximo passo é oferecer ao usuário a possibilidade de selecionar várias imagens para que o app faça a estimativa. O aplicativo hoje é disponibilizado gratuitamente, mas uma grande vantagem é que você pode levar e fazer os experimentos a campo. Você não precisa de uma estrutura física para coletar as folhas das plantas no campo e voltar até um laboratório físico para fazer a medição foliar. Então o próprio agricultor ou engenheiro agrônomo pode tirar as fotos a campo e fazer a medição lá ou até mesmo depois. Hoje existem equipamentos que fazem isso de forma automática, só que são relativamente caros e são importados. Então se estraga alguma peça, isso tem que vir de fora. A economia de uma sociedade, ela ganha muito com inovações que a gente produz. Então a universidade tem que ser o berço dessas inovações e em parceria com outras partes da indústria, governo, tudo junto, para a gente desenvolver novas pesquisas e que tenham impacto realmente na sociedade. A educação matemática foi discutida no décimo seminário realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS. Em sua décima edição, o Seminário Sumato Grossense de Pesquisa em Educação Matemática reuniu estudantes da graduação e pós-graduação para o debate sobre temas ligados à educação e à pesquisa. Nesses dias nós estamos discutindo as perspectivas e os desafios da pesquisa em educação matemática no Estado, na região e no Brasil. O professor doutor Alfredo José Veiga Neto fez a abertura do evento com a palestra Perspectivas e Desafios da Pesquisa em Educação. As ciências naturais são ciências falseadas, como a matemática é ciência. E as ciências sociais também são falseadas, mas são diferentes. É um tipo de falseacionismo diferente. As ciências humanas de outro lado, junto com a filosofia, são as chamadas soft science. Esse espaço busca inserir os nossos alunos na pesquisa nessa área e aumentar a produção na área no Centro-Oeste. No próximo bloco, Jornada Acadêmica de Enfermagem promove debates sobre pessoas que vivem na vulnerabilidade. E veja também como foi a premiação das Olimpíadas de Matemática em instantes. Se eu não entrar, eu vou ficar indivíduo comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encargo. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Fábrica Verde apresenta Codorna Buraqueira Codorna Buraqueira? Será que ela tem uma furadeira no bico? Não. A Codorna Buraqueira só dá pequenas ciscadas com o bico. E quando cava, é para atrair o macho e reproduzir. Bem feminista, a dona Codorna é maior que o seu Codorna. E é ele quem choca os filhotes. O coração da Codorna Buraqueira é bem pequeno, mas não deixa de ser bondoso. O macho dá a vida para defender a ninhada. As cores de suas penas são parecidas com as cores do capim. Quando a ave se esconde no cerrado, é difícil de encontrar. Então, como pode estar ameaçada de extinção, é que tem cada vez menos cerrado para ela se esconder. A Codorna Buraqueira uniu de sons altos e longos. Parece um apito. Bum para a gente aletar. Extinção é proibido. Música A jornada acadêmica de enfermagem, além de promover a troca de experiências entre os profissionais da área, também propôs debate em relação à igualdade em saúde para a população que apresenta vulnerabilidade. A sétima jornada acadêmica de enfermagem propôs o debate sobre pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. O evento discutiu temas ligados a diversas populações vulneráveis e estratégias de implementação da equidade em saúde. Nossa jornada acadêmica tem por objetivo desafiar as pessoas, os participantes, a refletir certos paradigmas para que realmente possamos dar assistência de forma integrada ao ser humano, às pessoas na sociedade. Para nós, enquanto comissão, é muito importante porque é um evento que os acadêmicos realmente trabalham em cima e, lógico, que tem uma orientação de uma professora docente, porém, a montagem de cronograma, de escolha de avaliadores, de palestrantes, são os acadêmicos. Acho que isso propicia para nós uma integração, enquanto colegas de turma, troca de experiências e um crescimento profissional, trabalho em equipe e pessoal também. A conferência do professor doutor Tiago Duque tratou sobre direitos humanos, diferenças e vulnerabilidades. Estamos trabalhando na área da saúde. Vocês, mas também nós, nas ciências humanas, que nos preocupamos com outras doenças, mas igualmente com outras doenças ou com o cuidado preventivo para que doenças não aconteçam. É um tema bastante interessante porque, diante da atualidade do país, com as diferenças, as mudanças econômicas, sociais e culturais do país que causam um impacto significativo na população, nós realmente esperamos fazer com que as pessoas reflitam sobre os temas atuais para sair daqui de uma maneira diferente. A gente sabe que o ser humano é complexo, então nós queríamos fazer uma jornada não apenas com a área da saúde, e sim fazer um evento multidisciplinar, porque o ser humano demanda isso, ele não é apenas biológico, e sim ele é biopsicossocial. Então, trouxemos profissionais de outras áreas para realmente chamar a atenção e atingir o nosso objetivo. A Universidade Federal sediou o 12º Encontro Internacional de História. Os trabalhos apresentados no evento foram recebidos pela Associação Nacional de Pesquisadores de História das Américas. Durante o evento, professores, estudantes e pesquisadores participaram de debates, palestras e minicursos, além de mesas redondas. Tudo foi apresentado nos quatro dias de evento. Dentre os objetivos do evento estão congregar os pesquisadores da área, difundir seus trabalhos e aprofundar o debate historiográfico em torno de temas e questões relacionadas à história das Américas. A entrega de medalhas da 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2015 reuniu alunos, pais, amigos, professores e diretores de colégios. Foram mais de 600 alunos premiados. Confira como foi o evento no Glauci Rocha. Tiago estuda na Escola Estadual Lino Vilachá, no bairro Nova Lima. O menino do 8º ano é exemplo de perseverança. Diferente de 2015, este ano veio buscar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática. No primeiro ano, minha medalha foi de prata. Foi minha primeira vez. Mas nessa segunda vez, eu já fiz um curso que vem junto com a medalha do BIMEP. Aí eu fiquei mais preparado para receber uma medalha de ouro. O evento reuniu estudantes, pais, amigos, professores e diretores de colégios durante a solenidade de entrega de medalhas aos premiados no Glauci Rocha. Um reconhecimento que demonstra o valor de ter disciplina e dedicação. O coroamento de um trabalho que é feito em todo o sistema. O sistema Colégio Militar do Brasil é formado por 13 colégios, do qual o Colégio Militar de Campo Grande é um dos mais novos. E o colégio tem tido resultados expressivos nas diversas Olimpíadas, em índices do governo, como IDEB, em própria ENEM. E é fruto de um trabalho do sistema. O corpo docente qualificado, dedicação dos alunos e o suporte importantíssimo da família. 667 alunos foram premiados, 8 foram ouro, 71 receberam bronze e 23 levaram medalha de prata. Além de outros 500 que receberam menção honrosa. Uma disputa onde os concorrentes vencem pelo conhecimento, não só por terem a técnica da matemática, mas a Olimpíada vai além de uma simples fórmula. Vale destacar que, por mais que a Olimpíada seja na área de matemática, as questões da primeira, tanto da primeira e da segunda fase, elas são questões que têm uma contextualização com o cenário que às vezes pode envolver a questão da interpretação, envolve a língua portuguesa, questões envolvendo a própria ciência, às vezes para o ensino médio, um pouco da biologia, da química. Então, são situações que, por mais que a gente está envolvido com a matemática, com a Olimpíada de Matemática das escolas públicas, do ensino básico, ensino fundamental e médio, é um incentivo não apenas por uma questão da premiação da medalha, mas também com as questões do que vem adiante, com um aluno que pode fazer uma pesquisa ou alguma continuidade no seu ensino, na área de matemática. Existe a própria Olimpíada de Matemática, algumas formas de que o aluno que está terminando o terceiro ano do ensino médio, fazendo alguns projetos de iniciação científica, que ele possa ingressar às vezes em carreiras acadêmicas na área da matemática, em parceria com o Instituto Nacional de Matemática. Estes são só os primeiros passos para quem quer seguir a carreira de engenharia, como é o caso de Tiago. Eu aprendi a ser engenheiro, porque tem a ver com matemática, né? E também matemática é uma das coisas que eu gosto de fazer, né? Merece todo o reconhecimento da escola, é o que afirma o diretor do colégio, Lino Vilachá. Por ser uma escola estadual, a gente se sente bastante honrado. Já no ano de 2014, o Tiago recebeu a medalha de prata. E naquela oportunidade, como excelente aluno que ele é, ele disse, no ano que vem eu vou buscar a medalha de ouro. E ele foi lá, trouxe a medalha de ouro. Ele é um exemplo para a nossa escola. A mãe do estudante também não dispensa elogios. A costureira sabe bem que é por meio dos estudos a garantia de uma vida melhor ao filho. Ele sempre teve muito interesse em estudar, em aprender, gostava muito da matemática desde pequeno, né? E agora, só colhendo os frutos. Ele disse que quer ser engenheiro. Ah, se Deus quiser, né? Tomara que o sonho dele se realize e ele tem tudo para isso. O Jornal da UFMS fica por aqui, mas você pode acompanhar nossa programação no canal da TVU na internet. www.youtube.com.br TV Universidade Até a próxima edição! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti